E aí galerinha que assiste o nosso canal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom galerinha, o vídeo de hoje eu vou estar apresentando dois tipos de alimentos naturais que vocês podem estar oferecendo para o seu azulão e canário da terra. Hoje é o vídeo número 8 da série quais tipos de alimentos que a gente pode estar oferecendo para o nosso azulão como canário da terra que vai ajudar a foguear como vai ajudar na muda de pena. Ou seja, na muda de pena, se vocês oferecerem, com certeza o seu azulão aí vai ter uma boa muda de pena e também vocês podem continuar oferecendo como uma forma de agrado para poder estar interagindo com o seu azulão e vai ajudar aí também a ele a recuperar aí uma boa pós-muda de pena, né galerinha? Ou seja, vai dar aquela fortificada nele e ele vai estar cantando com mais vigor. Bom galerinha, para quem não me conhece, eu me chamo Reinaldo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal JR Azulão e Canários da Terra. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca tempo, já se inscreva logo nesse botãozinho vermelho e nunca esqueça de estar ativando o sininho, ativando o sininho vai ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente passa para você. Bom galerinha, sem mais delonga e bora lá com o vídeo de hoje. Bom, estamos no vídeo novamente, vou estar apresentando dois tipos de legumes que vocês podem estar oferecendo para o seu azulão como Canário da Terra que vai ajudar aí na muda de pena para ele vir lindão, firme e forte e vai aumentar a imunidade do seu azulão na muda de pena para ele, como todos sabem, que o seu azulão aí quando ele entra na muda de pena ele fica um pouco debilitado e oferecendo esses dois tipos de legumes que eu vou apresentar para vocês vai aí dar aí uma fonte de energia para ele para ele poder estar se recuperando pós muda de pena. Bom galerinha, primeiramente eu vou apresentar para vocês a cenoura. Vou falar os nutrientes que contém a cenoura. A cenoura contém a vitamina K, contém a vitamina C que a vitamina C é muito importante aí na muda de pena do seu azulão porque baixa a imunidade e se vocês oferecer aí a cenoura galera com certeza vai aumentar a imunidade do seu azulão vai fortificar ele cada vez mais e vai também aí auxiliar aí para que todos sabem que na muda de pena entra aí o inverno e vai prevenir muitas doenças respiratórias também. Ela contém a vitamina K também galera, é muito top de linha e também contém a vitamina E. A vitamina E também é principal aí para o seu azulão vinho com uma excelente muda de pena, vai vir também lindão na muda de pena, certo? Ela contém também o cálcio galerinha, contém o magnésio, certo galera? Contém também o ferro, olha como que é tão importante aí a cenoura se vocês agregar aí para o seu azulão na muda de pena e também pós muda de pena que todos sabem que a vitamina E é top de linha ajuda aí a abaixar aí a oveira das fêmeas e como pode estar aumentando também o espigão do seu macho que ele vai também aí estar cantando com mais vigor eu falo o seu macho que eu falo para vocês é o macho de azulão viu galera? Não vai me interpretar mal então galerinha, voltando de novo, focando no vídeo e vou falar para vocês, pode estar oferecendo sem medo a cenoura na muda de pena, beleza? E lembrando, vocês podem estar oferecendo e complementa aí também com o banho de sol com o banho de sol é essencial aí para estar metabolizando esses tipos de nutrientes, viu galera? Bom, outro tipo de alimento que é top, top de linha todos conhecem, é o giló galera todos conhecem o giló, giló também é top de linha e vou falar para vocês o nutriente que contém o giló o giló contém o cálcio, contém o ferro também contém a vitamina C que é muito importante aí a vitamina C como eu falei para vocês para aumentar a imunidade do seu azulão como o canário da terra quando o azulão é canário da terra como expliquei para vocês quando entra na muda de pena baixa a imunidade e isso aqui vai aumentar a imunidade esses dois tipos de alimento que eu apresentei para vocês, viu? contém também o fósforo que é tão importante também na saúde do seu azulão como falo para vocês que é o sais minerais que o sais minerais é importante também na muda de pena contém também, galerinha, a vitamina E também contém a vitamina E também que vai ajudar também a vitamina E para o seu azulão vir na muda de pena lindão também de pena e também pós muda de pena que vai ajudar aí a foguear na verdade o seu azulão como o canário da terra certo, galera? então, galerinha hoje é o vídeo é esse aí que eu estou apresentando para vocês espero que vocês tenham gostado e vou dar aí vou dar minhas considerações finais porque hoje é o último vídeo da série de quais tipos de alimento que vocês podem estar oferecendo e vou falar também o que vocês podem estar agregando aí legal também para o seu azulão que vai estar aumentando a imunidade do seu azulão é a laranja também, viu galera? não esqueça de dar a laranja também que também é top de linha vai dar uma fonte de energia também para o seu azulão como o canário da terra e também vai auxiliar também o seu canário da terra como o azulão também a cantar com mais vigor para manter aí a energia também pós muda de perna e contém a vitamina C também na muda de perna vocês podem estar oferecendo uma vez por semana para o seu azulão como o canário da terra para aumentar a imunidade também e também é antioxidante também, viu galera? e lembrando também a cenoura e o giló também são antioxidantes por isso que é top de linha para você estar oferecendo beleza, galera? vou ficando por aqui espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo se gostou já deixa aquele like seu like é muito importante para as informações chegar a mais pessoas e estar aí acompanhando o nosso canal e pegando várias dicas aí sobre azulão e canário da terra bom vou dar minhas considerações finais também agora nesse vídeo, galerinha eu vou mandar um salve aí para o nosso amigo Luciano Coelho também vou mandar um salve aí para o Pedro beleza? bom Pedro? tamo junto aí nessa beleza? o Luciano Coelho aí também é um camarada top de linha também e vou mandar também aí um abraço aí para o Marcelo e aí Marcelo um criador de azulão já faz 20 anos e também estou aprendendo muito com o Luciano também e como o Luciano aprende com a gente a gente nunca sabe de tudo também da manutenção de azulão aí para deixar o azulão firme e forte para cantar com mais vigor aprendendo um pouco mais sobre a criação de azulão e canário da terra beleza? tamo junto nessa Marcelo valeu mesmo você sempre deixar aqueles comentários show de bola aí para aumentar aí a gente aí a fazer mais vídeo e incentivar na verdade a gente fazer mais vídeos top de linha beleza? e eu estou aprendendo muito também com seus comentários beleza? tamo junto nessa galerinha vou ficando por aqui espero que todos mesmo realmente gostou do vídeo já deixa aquele like mesmo e lembrando hoje é o último vídeo não vou fazer mais vídeos da série vou entrar mais com uma série top de linha aí para vocês que eu estou preparando legalzinho para vocês aprenderem um pouco mais aí os iniciantes que estão chegando junto no nosso canal e que aprenderam um pouco mais sobre criação e manejo de azulão do zero beleza? se você adquiriu um azulão aí e não sabe como fazer a manutenção como criar o seu azulão da forma correta já se inscreve aqui nesse botão que você vai aprender um pouco mais beleza? vou ficando por aqui beleza galera? fique todos com Deus até os próximos vídeos criar e preservar sempre valeu? fui!